O Old Fashioned talvez não seja o drink mais antigo do mundo, mas com certeza é o coquetel mais clássico de todos os clássicos da história. Isso porque ele segue o padrão de receita dos coquetéis que foram publicados pela primeira vez na história da humanidade quando a palavra coquetel foi publicada num jornal lá em 1806. Então a gente está falando do início da história da coquetelaria clássica publicada e registrada. E esse coquetel que você vai aprender hoje, o grande pai de todos os clássicos, o Old Fashioned, com receita, história e tudo mais, ficando comigo logo depois da vinheta. A Old Fashioned, também conhecido pelo seu nome original mais clássico, The Old Fashioned Whiskey Cocktail, É considerado o coquetel original, isso porque ele segue a receita original, a primeira que foi publicada lá em 1806 num jornal. Então a partir daquele momento em que foi publicado pela primeira vez, a coquetelaria clássica passa a ser registrada historicamente. Então ela passa a ter uma importância muito maior para a humanidade. E nessa receita, nessa publicação, dizia que um coquetel seria uma mistura revigorante de destilado, água, açúcar e bitter. Lembrando que a água seria relativo, porque existe a água que derrete do próprio gelo quando a gente faz a preparação do coquetel. Então, como a primeira definição mais clássica de coquetel seria exatamente essa, que é basicamente a receita do Old Fashioned, a gente pode chamar o Old Fashioned de o coquetel original, o grande clássico, o pai de todos os clássicos. Bom, e apesar desse drink ser extremamente antigo, a gente está falando de 1806 pelo menos, quando começou a ser registrado isso, a gente sabe que ele deriva de receitas ainda mais antigas. A gente está falando aí de drinks da época de 1690, 1700, porque apesar do Old Fashioned ter ficado popular na América utilizando o whisky americano, que é o whisky bourbon, ele vem datado de muito antes, inspirado em receitas aí da Europa, nessa época que os biters estavam em alta por lá, principalmente nas colônias britânicas, onde em tudo quanto era bar você encontrava biter, e muitas vezes ele era misturado com destilados e açúcar. Muitas vezes rum, muitas vezes gin, mas também muitas vezes um fermentado, o vinho, o próprio vinho. Então, esse negócio de misturar os amargos do biter com açúcar e trazer essa potência do destilado junto, já é uma coisa bem antiga. Porém, como todo coquetel que vive tanto tempo assim, ele veio sofrendo alterações, veio recebendo versões novas, vamos chamar assim, né? Durante a lei seca nos Estados Unidos, a gente sabe que a coquetelaria se difundiu de um jeito muito bizarro por lá, de um jeito esquisito mesmo, exatamente porque era proibido você comercializar e produzir bebida alcoólica. Mas mesmo assim, era produzido, era comercializado, tanto que foi o berço dos spikinses, né? Os bares que eram escondidos, você precisava de senha para poder entrar, espalhados por todos os Estados Unidos durante a grande lei seca. E durante essa lei seca, muitos coquetéis nasceram ou foram modificados ou foram reinventados. O próprio Old Fashion também recebeu algumas alterações, algumas mudanças com o tempo. As pessoas começaram a fazer ele montado direto no copo, apesar dele ter sido criado mexido em mixing glass. Então, existem formas diferentes de fazer o Old Fashion, e é esse drink que eu vou trazer aqui para você hoje, a minha versão preferida, a minha forma preferida. O primeiro ingrediente vai ser o whisky bourbon. A gente vai utilizar ele como base, ele é um whisky com umas notas mais adocicadas, afinal, nos Estados Unidos, né, os whisky bourbon, eles precisam ter uma composição de pelo menos 50% de milho, o que dá umas notas mais adocicadas para o amadeirado do carvalho que ele é envelhecido. Então, é um ótimo whisky para misturas, para drinks, porque ele é bastante aromático, ele traz muita presença de sabor amadeirado, então, perfeito para vários tipos de drink Old Fashion, vamos fazer com ele hoje. Bom, e claro, né, marcas diferentes, resultados diferentes. Se você tiver um whisky com notas diferentes de sabor, um envelhecimento mais complexo, pode te trazer experiências mais complexas para o seu coquetel também. O segundo ingrediente, então, vai ser bitter aromático. A gente está falando aqui desse bitter concentrado, que a gente não utiliza igual a gente utiliza o campário, por exemplo, ou o fernet. A gente está falando de um bitter encorpado, um bitter concentrado, que a gente vai utilizar poucas quantidades, são dashes aqui, tá? Esse é o tipo de bitter que eu estou falando. E você pode utilizar a angostura, que é a mais famosa no mundo inteiro, porém, também aqui no Brasil é um pouco caro, um pouco difícil de encontrar. Você pode utilizar para substituir o bitter da Nib, um bitter que é produção nacional e que ele substitui muito bem a angostura, funciona muito bem em quase todos os tipos de coquetéis que a angostura é feita. Eu mesmo, lá no meu Instagram, eu fiz uma degustação desses dois aqui, para ver a diferença dos dois, e eu não conseguia reconhecer nenhuma nota de diferença ali, de um para o outro, eu fiz dois Fitzgerald, não consegui. Então, se você quiser ver, inclusive, essa minha análise, me segue no Instagram, que está aparecendo aí na tela, uma ótima oportunidade para você me seguir lá e ver todo o conteúdo extra que eu produzo por lá, não é o mesmo conteúdo que eu posto aqui no YouTube, são conteúdos exclusivos para o Instagram, então me segue lá. Será que nós temos um bitter nacional capaz de substituir o famosíssimo Angostura? Vou preparar drinks idênticos com os dois bitters e comparar sabor, cor e aroma. Eu vou preparar o drink que mais vende bitter no Brasil, que é o Fitzgerald. Estão prontos meus Fitzgerald, não vou nem colocar a guarnição, que é para não influenciar no aroma do beer. Vamos começar, então, pelo critério cor. Bom, tendo aqui o nosso bitter e o nosso whisky, eu vou pegar agora o último ingrediente, que vai ser o açúcar. Eu estou utilizando aqui um xarope de açúcar concentrado, dois para um. Então, basicamente, isso aqui é duas partes de açúcar, uma parte de água. Você leva ao fogo, vai mexendo até o açúcar dissolver completamente. Precisamente, você tem esse xarope de açúcar, muito simples de fazer, e você pode escolher o açúcar da sua preferência. Não precisa ser o açúcar branco, como esse daqui, eu fiz um xarope com açúcar branco e água. Você pode fazer ele com açúcar demerara, com açúcar mascavo, como você preferir, para trazer notas de sabor diferenciadas. Se você quiser explorar um pouco mais, fazer uma versão diferenciada do seu Old Fashion, utilizando, por exemplo, um xarope de rapadura, olha, é uma ideia interessante, tá? Inclusive, estou pensando até em trazer um vídeo disso agora aqui no canal. Mas temos aqui todos os ingredientes, certo? Lembrando, antigamente, lá nas primeiras versões do Old Fashion, ele não era feito com xarope de açúcar. Ele era feito com cubos de açúcar, açúcar sólido em cubos, que a gente jogava lá e macerava ele com o bitter, e aí sim jogava o uísque, ou a gente não tem essa necessidade. A gente utiliza o xarope de açúcar mesmo, é mais prático. Eu acho uma boa saída utilizar ele, até porque ele vai dissolver melhor, né? Ele vai se misturar muito melhor. Sempre que a gente faz com açúcar sólido, ele fica concentrando no fundo do copo. Eu não acho isso muito legal para a experiência do coquetel. Mas, se for o teu estilo, tá tudo bem. O meu estilo é utilizando o xarope de açúcar, eu acho que fica melhor. Então vamos para a preparação. Pegando aqui a minha mixing glass, vamos colocar nossos ingredientes e vão ser 60 ml de uísque bourbon. Então, serão 60 ml de uísque, foram 50, mais 10, beleza. 60 ml do nosso uísque bourbon. Agora, vamos colocar aqui o bitter. Serão 3 dashes, tá? O que é um dash? Uma esguichada de bitter que sai da garrafa. Então eu vou virar ela aqui, tombar 3 vezes. Eu não vou ir devagarinho para ele gotejar e derramar não, tá? São dashes. Então, um movimento rápido e consciente aqui do que está fazendo. Então, segurou aqui a mixing glass na base. Estou aqui com minha garrafinha de bitter nib. E, ó, 1, 2, 3. 3 dashes, beleza? Show de bola. Temos o bitter, temos o uísque. Próximo ingrediente, o xarope de açúcar. Eu vou utilizar aqui 10 ml do xarope de açúcar. Feito isso, vamos para o gelo agora. Sempre utilizar bastante gelo no mixing glass, pelo menos até passar bastante da linha aqui da bebida, tá? Isso vai facilitar que tenha uma temperatura mais baixa dentro da mixing glass e que o seu gelo derreta mais devagar. Quando você usa pouco gelo, a temperatura sobe e isso faz ele derreter mais e deixar o seu drink mais aguado. Então a gente não quer uma grande diluição nesse drink que tem que ser bem encorpado. Então, bastante gelo. E bora mexer. É só colocar a colher lá embaixo, encostadinha no vidro e fazer um movimento suave. O mais suave que você puder, o mais suave e silencioso que você puder. Vamos lá. Pois é, esse drink aqui é extremamente aromático. Eu estou sentindo bem o aroma dele. E é um drink que, apesar de parecer um clássico antigo, que talvez não seria tão vendido hoje em dia, sabe? Porque é um drink que é muito pedido, tá? Nos balcões, nos bares, pelo mundo. Inclusive, ainda está na lista dos drinks mais consumidos do mundo. Doideira, né? E como eu falei, tem bastante gente que faz esse coquetel aqui montado direto no copo que vai servir. Coloca todos os ingredientes lá, gelo e já mexe nele. Eu prefiro ele mexido. Eu prefiro ele mexido. Eu tenho a impressão que ele fica mais intenso, mais encorpado. Isso porque a gente vai utilizar um gelo aqui para mexer, deixar ele bem gelado. E depois colocar ele num copo com um novo gelo. Um gelo que não está em processo de derretimento ainda. Isso vai fazer com que esse gelo derreta mais devagar e não injete tanta água para dentro do drink. Então, o drink vai durar mais tempo, vamos dizer assim, encorpado, sem estar aguado com o derretimento do gelo. Eu prefiro dessa forma. Cada bartender tem sua forma. Essa é a que eu recomendo você de fazer. Show! Então, está aqui prontinho. Vamos pegar o copo? Copo na mão. Se você tiver como utilizar uma pedra maior de gelo como essa, é melhor, tá? Porque assim, esse drink, ele não tem a necessidade de ser super gelado enquanto você bebe. Ele tem a necessidade de manter a temperatura baixa dele enquanto você bebe, sem aguar. Gelo, mais pedras de gelo, vai deixar ele com uma temperatura bem mais baixa. A gente não quer esconder as notas de sabor, de aroma do nosso whisky. Nem dos bitters, claro, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é utilizar uma pedra grande, porque vai manter por mais tempo, sem derreter tanto. Mas caso você não tenha essa pedra grande também, não tem problema. Faz com o que você tiver aí, tá? Isso é um detalhe. Então, vamos lá. Maravilha! É drink lindo, né, cara? Pegando aqui uma laranja baía, a gente vai pegar uma casca dela para utilizar aqui nesse... na finalização desse drink. Beleza! Lembrando que vieram versões de old fashion com o tempo, principalmente de 1990 para cá. E tiveram versões aí que no mixing glass, na hora de mexer o seu drink, as pessoas colocavam pedaços de laranja baía, fatiazinhas de laranja baía e mexia junto, sem macerar, só mexendo junto. Às vezes cascas de frutas cítricas, às vezes cereja. E essas frutas dão notas de sabor diferentes para o coquetel. É uma possibilidade, é uma forma de fazer. Eu prefiro não, eu prefiro só utilizar a casca de laranja no final, tá? A laranja baía, eu acho ela mais aromática para decorar, né? Para finalizar um coquetel. Caso você não tenha, pode utilizar a laranja pera sem problema. Pegamos aqui a casca e pressionamos. Aqui na superfície do copo. A gente aromatiza bem a superfície aqui. E para finalização, eu vou ensinar essa decoração aqui para vocês, ó. Você vai pegar a sua casca de laranja dessa forma aqui, torcer ela para dentro, como se fosse um cone, e passar o palito aqui pelo meio. Passado, a gente vai pegar uma cereja. A gente vai pegar aqui uma cereja e passar pelo palito, deixando ela aqui. Essa decoraçãozinha aqui, ó. Ela fica bem elegante, bem aromática por conta da casca. Dá um contraste na cor pelo vermelho da cereja. Então, bem legal. A gente pode colocar aqui sobre o nosso gelo. E tá prontíssimo. Como esse aqui é o nosso Old Fashioned. Ah, pois é. Esse é um drink incrível. Ele traz umas notas de sabor super intensas. O aromático dele é bizarro. Então, saúde. Vamos beber. Eu acho difícil encontrar uma forma tão boa de consumir um whisky bourbon quanto dentro desse drink aqui. Não é à toa que ele vem atravessando os séculos e as gerações e tá na coquetelaria moderna ainda, saindo em tudo quanto é bar ao redor do mundo. Uma outra coisa que pode deixar o seu drink ainda mais perfeito é você dar like nesse vídeo aqui e se inscrever aqui no canal pra ter acesso a essa e muitas outras receitas e dicas de coquetelaria que eu venho trazendo aqui sempre. Pois é, eu tô aqui trabalhando duro pra trazer um conteúdo de qualidade pra você e você pode me agradecer simplesmente interagindo com esse vídeo aqui inclusive comentando quais outros drinks você gostaria de ver por aqui eu te ensinando a receita, a história e tudo mais. E caso você queira ajudar ainda mais, o meu trabalho é me deixar ainda mais felizão aqui você pode clicar no botãozinho Seja Membro e participar do clube de membros aqui do canal. Pois é, o clube aqui do canal é novo e com contribuições a partir de R$7,99 por mês você já tem direito a várias vantagens legais. Então dá uma olhada, clica no botão Seja Membro aqui e conheça as vantagens. Pois é, são vantagens como receber os conteúdos que eu posto aqui no canal antes de todo mundo entrar num grupo do WhatsApp comigo e outras pessoas pra poder opinar sobre os conteúdos dar palpite sobre os próximos conteúdos que virão receber publicações exclusivas na aba comunidade ou até participar da minha mentoria com chamadas ao vivo onde eu vou te ensinar coquetelaria e ó, cara a cara que na verdade seria mais cara a tela a cara. Então caso você queira e caso você possa também a sua contribuição vai ajudar muito aqui no canal, com certeza. Então muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter clicado nesse conteúdo e eu vejo você então no próximo vídeo aqui no meu balcão, hein? Tchau! Considere conhecer os meus ebooks e os meus cursos tem link na descrição desse vídeo e me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend